Índios da etnia Mura, dos municípios Altazes e Careiro da Vásia, manifestam-se nesse momento em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eles cobram demarcação para as suas terras indígenas. Nós vamos conversar com duas dessas lideranças que estão nesse momento aqui. Qual é o nome do senhor? Estélio Mura. Estélio Mura. Estélio, principal ponto é cobrança mesmo de demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque está garantido na Constituição e é uma exigência que nós temos fazendo e cobrando o que é de nosso direito. E hoje eu quero colocar aqui, vai o meu repúdio ao governo federal, que o teme, que na verdade ele está nos matando, está matando os indígenas. Então vai o meu repúdio ao governo teme. Ilaíre Pereira também é outra liderança, Ilaíre. A FUNAI Nacional não atende vocês e daqui a pouco o presidente da FUNAI deve estar na Assembleia Legislativa. A presença de vocês aqui é para serem atendidos por ele? Realmente a nossa presença é que nós possamos hoje ter uma palavra com ele em sentido da relação que foi dito pelo parente indígena, nosso parente Mura, é que a cobrança mesmo da nossa demarcação de terra, a não desmontamento da FUNAI, que está prejudicando o nosso CTL dentro do município e prejudicando uma população indígena que não consegue tirar essa documentação, não consegue rever a situação da demarcação de terra. Então hoje nós estamos aqui tentando conseguir uma palavra com ele aqui na Assembleia Legislativa para reivindicar esses nossos direitos. Ao todo, quantos índios devem vir para cá chegando de ônibus?